Olá, agora nós vamos falar sobre a perspectiva da pessoa no nosso mapa eco. Na perspectiva da pessoa abordamos quatro dimensões. Se a gente pensa numa pirâmide, a base da pirâmide é a dimensão físico-material. O próximo nível é a dimensão energético-vital. Um nível acima é a dimensão psicossocial e no topo da pirâmide a dimensão essencial. Na base da pirâmide, na dimensão físico-material, exploraremos aspectos bem concretos da nossa vida, como a nossa alimentação, a nossa saúde física e saúde financeira. Na dimensão energético-vital, exploraremos aqueles aspectos mais sutis, aspectos ligados aos nossos ritmos na vida, a nossa vitalidade, aquilo que nos dá energia. Nos aspectos da terceira dimensão, a dimensão psicossocial, abordaremos questões e temas ligados às nossas emoções, aos nossos sentimentos, pensamentos e à forma como nos relacionamos. E na última dimensão, a dimensão essencial, exploraremos temas ligados à nossa essência, como, por exemplo, o nosso propósito de vida, a razão da nossa existência, os nossos valores, a nossa biografia, a história da nossa vida e o que é importante para nós em nível essencial. Essas são, então, as quatro dimensões exploradas na perspectiva da pessoa do mapa ECO. Esperamos que você faça ótimas reflexões em seu mapeamento e que ele contribua para o seu processo de autoconhecimento e autotransformação. Um abraço e até mais! Legenda Adriana Zanotto